Olá amigos, voltamos com a aula de hoje, vamos falar de primeiros socorros. Estão relacionados a não só NR35, mas qualquer tipo de NR, seja qual for o tipo de acidente ou incidente, os colegas, a equipe, ela tem que estar preparada para lidar com essas adversidades até chegar à equipe médica. A gente não vai perder uma vida por causa disso. Então, os primeiros socorros, ele é importante dentro da parte de trabalho em altura, porque não estamos livres de alguns acidentes. Não é para acontecer, não é o certo, não é o indicado, mas infelizmente é uma realidade que acontece. Quando acontece isso, temos que estar preparados para socorrer a vítima e salvar uma vida, tá? Então vamos lá. A função de quem está fazendo socorro é... Um, contactar o serviço de atendimento emergencial. Dois, fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de salvar uma vida, prevenir danos maiores, manter o acidentado vivo até a chegada desse atendimento. Quatro, manter a calma e a serenidade em frente à situação, inspirando confiança. Cinco, aplicar calmamente os procedimentos de primeiro socorro ao acidentado. Então, olha só. Quem está prestando o primeiro socorro à vítima, tá? Ele tem que função. Então vamos lá. Um, contactar o serviço de atendimento emergencial. Por quê? Veja só, você não é médico. Você vai fazer aquilo dentro do seu procedimento, do seu conhecimento, até a equipe médica chegar. Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de salvar uma vida, prevenir danos maiores, manter o acidentado vivo até a chegada do médico, do atendimento. Manter a calma e serenidade em frente à situação, inspirando confiança ao acidentado. Aplicar calmamente os procedimentos de primeiro socorro ao acidentado. Quando fala calmamente os procedimentos, não é aplicar remédio, medicada, ingestão. Não. São os procedimentos básicos de primeiro socorro até a chegada do médico habilitado, ok? Impedir que testemunhas removam o manuseio acidentado, afastando-as do local do acidente, evitando assim causar o chamado segundo trauma. Muito bom isso. Então é, Douglas, como assim? Porque isto é, não ocasionar outras lesões já existentes. O funcionário estava fazendo a manutenção de um fio, ele caiu da escada. Queda de 4 metros. Não tinha talabarte, trava-quedas, cinto, nada disso. Se estribuxou mesmo. E desconfia-se que teve fratura. O que acontece? A gente vai ficar manuseando essa vítima de forma alguma. Porque a gente não sabe como foi a intensidade dessa queda. Ele pode ficar até paraplégico por causa disso. Então, a gente vai acalmar a vítima, vai deixá-la o mais consciente possível até a equipe médica chegar. Ser o elo de informações para o atendimento emergencial. O que é o elo? Você passar tudo o que aconteceu para a equipe médica. Para eles já terem ciência do que vai acontecer e do que vão fazer. Agir somente até o ponto de seu conhecimento em técnicas de atendimento. Saber avaliar seus limites físicos de conhecimento. Não tentar transportar um acidentado ou medicá-lo. Nunca. O profissional não médico deverá ter como princípio fundamental de sua ação a importância da primeira e correta abordagem ao acidentado. Lembrando que o objetivo é atendê-lo e mantê-lo com vida até a chegada do socorro especializado. Ou até a sua remoção para o atendimento. Então, a sua função ali é você mantê-lo púlcido, conversar com ele, manter ele vivo até a chegada da equipe competente. Então, a sua função ali é a primeira etapa básica de prestação de primeiros socorros. Como assim, Douglas? Você vai ter que avaliar o local. Como aconteceu o acidente? Bom, se foi a queda de uma escada, você tem que saber para você passar para a equipe. Porque cada tipo de acidente tem um pressuponho a alguns danos que podem acontecer. Se foi queda em altura de uma escada, de uma fiação elétrica de um choque, já muda totalmente o perfil do acidente. Ao chegar no local de um acidente ou onde se encontra um acidentado, deve-se assumir o controle da situação. E proceder a uma rápida, segura avaliação de ocorrência. Deve-se tentar obter o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido. Dependendo da circunstância de cada acidente, é importante também. Então, cada acidente vai passar um perfil, um quadro, tá? Evitar o pânico e procurar a colaboração de outras pessoas, dando ordens breves, claras e objetivas e concisas. Manter afastados os curiosos, para evitar confusão. E para ter espaço para que possa trabalhar de melhor maneira possível. Será de decidido, observando rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem estiver prestando socorro. Então, tá? Isso tem que ser feito. Evitar o pânico, evitar aglomerações, tá? Para você poder tomar as decisões com calma. É importante observar rapidamente se existem perigos para o acidentado e para quem está prestando socorro nas proximidades da ocorrência. Por exemplo, se próximo ali, de onde está o acidentado, há fio elétrico, soltos e desencapados. Tráfico de veículos, andães, vazamento de gás, máquinas funcionando. Funcionando, tá? Como assim, Douglas? O acidentado caiu, tá? De uma escada, choque elétrico, tem um fio desencapalado dele. Temos que tomar uma atitude para afastar isso. Tráfico de veículos, desviar o tráfico, pedir as pessoas para desviar o tráfico. Andães, tá? Se não puder afastar esse andãe, verificar se não vai ter possível queda de objeto, tá? Vazamento de gás, tá? Ou máquina ligada funcionando, tentar desligar a máquina. No caso de vazamento de gás, é mais complicado, tá? Mas, e última opção, tá? Fazer a remoção dessa vítima, manusear essa vítima para um outro lugar, porque isso pode piorar o quadro. Deve-se identificar pessoas que possam ajudar. Deve-se desligar a corrente elétrica, evitar chamas. Faíscas e fagulhas, afastar pessoas desprotegidas da presença de gás, retirar vítimas de afogamento de água. Desde que faça com segurança para quem está socorrendo, evacuar a área de risco iminente, explosão ou desmoronamento. Tudo isso tem que ser avaliado, tá? Mas, se você está com a vítima nesse quadro e não tem como, a última opção é manusear a vítima, mexer na vítima, né? De tirá-la do posicionamento do acidente. Mas, se você vê que a causa é crítica, aí sim, infelizmente, tá? Vai ser orientada uma maneira de você conseguir manusear a vítima para um outro local de forma mais segura possível. Avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra, só mobilizá-lo com segurança, sem aumentar o trauma e os riscos. Sempre que possível, deve-se manter o acidentado deitado de costas até que seja examinado e até que saiba quais são os danos sofridos. Sempre deixá-lo de costas, tá? Não se deve alterar a posição em que se acha o acidentado, sem antes refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu e qual a conduta mais adequada a ser tomada. Se o acidentado estiver inconsciente, por sua cabeça, por a sua cabeça em posição lateral, antes de proceder com a avaliação do seu estado geral. Bom, se a vítima estiver inconsciente, tá? Você vai ter que colocar a cabeça dele assim, lateral. Mas por que, professor Douglas? Porque qualquer tipo de hemorragia, vômito, tá? Ele não se talar e sofrer uma atifícia, tá? Ele poder eliminar aquilo e respirar, senão ele vai ficar entalado com aquilo e vai acabar morrendo por falta de ar, tá? Então é importante colocar a cabeça de lado lateral. Proteção do acidentado. Avaliação e exame de estado geral do acidentado. O exame deve ser rápido e sistemático, observando as seguintes prioridades. Estado de consciência, avaliação de respostas lógicas, normidade, respiração. Movimentos toráxicos e abdominais com entrada e saída de ar, normalmente pelas narinas e boca. Hemorragia, variar a quantidade, volume e qualidade do sangue que se perde, se é arterial ou venoso. Pupilas, verificar o estado da dilatação e simetria, igualdade entre as pupilas. Temperatura do corpo, a sensação de tato, da face e extremidade. Então, aqui são os reconhecimentos dos pontos vitais. Estado de consciência, perguntar nome, idade, respiração, se ela está respirando. Hemorragia, ver a intensidade, a qualidade do sangue. Ver as pupilas, se estão dilatadas ou não. E temperatura do corpo, se ela está iniciando estado de choque ou não. Vamos explicar isso. Se o acidentado está consciente, perguntar por áreas dolorosas no corpo e incapacidade funcionais de mobilização. Pedir para apontar onde há dor. Pedir para movimentar as mãos, braços. O acidentado inconsciente é uma preocupação. Pois, além de ter poucas informações sobre o seu estado, podem surgir complicações devido à inconsciência. Então, aqui é o seguinte, meus amigos, tá? Veja bem. Se o acidentado está consciente, você vai perguntar onde ele está sentindo dor. É mais fácil. Se ele consegue mexer uma mão, um braço, um pé. Agora, inconsciente é um problema. Porque você não tem muito dado do acidentado. O primeiro cuidado é manter as vidas respiratórias superiores desimpedidas. E fazer na extensão da cabeça. Ou mantê-las em posição lateral, para evitar a aspiração de vômito e para a cavidade bucal. Então, como eu falei, inconsciente, lateral, tá? Para desobstruir e facilitar a sua respiração. A observação das seguintes alterações deve ter prioridade acima de qualquer outra iniciativa. Ela pode salvar uma vida. Vejamos. Se está com falta de respiração, preocupante. Falta de circulação, pulso ausente, preocupante. Hemorragia em excesso, preocupante. Perda de sentidos, ausência da consciência, preocupante. Envenenamento. Isso tudo tem que ser relevado, tá? A obstrução das vias aéreas superiores. Parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória. Hemorragia de grandes volumes. Estado de choque. Pressão arterial. Comas. Perda de consciência. Convulsões. Agitações psicomotoras. Envenenamento. Intoxicações exógenas. Diabetes militos. Comas hipoglicêmicos. Infarto do miocárdio. Queimaduras em grandes áreas do corpo. Então, muitas coisas aqui pioram o quadro. Como, por exemplo, obstrução das vias aéreas superiores. Falta de respiração. Parada cardiorrespiratória. Hemorragia. Estado de choque. Vamos ver isso. Coma. Convulsões. Envenenamento. Diabetes. Infarto. Queimadura. Em grande parte. A queimadura pode ser feita por explosão. Ou pode ser feita também por choque e descarga elétrica. Aquela faz queimaduras. A gente vai analisar tudo isso com calma mais à frente nas aulas posteriores. Em caso de óbito, serão necessárias testemunhas do ocorrido. Obter a colaboração de outras pessoas, dando ordens claras e concisos. Deu óbito. Tem que ter a necessidade de testemunhas. Indificar pessoas que se encarreguem de desviar o trânsito. Ou construir uma proteção provisória. Uma ótima dica é dar tarefa com, por exemplo. Contatar o atendimento de emergência. Buscar material para auxiliar no atendimento. Como tala, gases. Avisar a polícia, se necessário. Tudo isso ajuda. Procure deixar os curiosos ocupados. Dá a função para eles que eles não vão perturbar. Eles vão agilizar o atendimento à vítima. Jamais se exponha a riscos. Utilizar luvas descartáveis. Evitar contato direto com o sangue. Secreções, excreções ou outros líquidos. Mas Douglas, como assim? Bom, meu amigo. Se a gente não sabe qual é a sorologia dessa vítima. Você pode pegar muito bem aí uma hepatite. Você pode pegar muito bem aí qualquer doença transmissível. Então, se não tiver luva, um pano. Enfim. Mas nunca diretamente sangue com sangue. Até mesmo porque temos várias doenças aí. Tipo de câncer, HPV, HIV. Enfim. É desnecessário também isso. Existem várias doenças que são transmitidas nesse contato. Ou até mesmo a pessoa que vai atender o acidentado. Ele está ferido e você se fere. Você acaba passando até piorando a vida da vítima. Se a gente salvar, você está piorando o quadro dele. Existem várias doenças que são transmitidas. Então, tranquiliza o acidentado. Em todo atendimento ao acidentado consciente, comunicar o que será feito de executar para transmitir confiança, evitando medo e ansiedade. Quando a causa da lesão foi um choque violento, deve-se pressupor a existência da lesão interna. Sempre. Cobriu o acidentado para conservar o corpo quente e protegi-lo do frio, da chuva. Em locais onde não haja ambulância, o acidentado só poderá ser transportado após ser avaliado, estabilizado e mobilizado adequadamente. Não é porque sofreu uma queda em uma torre de transmissão da vivo. Ih, mas a ambulância não chega lá, é numa montanha. Bom, para esperar a equipe de resgate chegar e mobilizar ele numa maca, descer com ele, você não tem que fazer isso. Tem que esperar a equipe chegar, tá? Evite movimentos desnecessários. Só retire o acidentado do acidente se esse local causar risco à vida. Tá? Como risco de explosão, gás, fio desencapado muito próximo, andanhe com possível queda de... Ou então, possível queda de soterramento, afogamento, enfim. Nesse caso contrário, não. Onde haja o sinalizar. Muito bem. Também estrada, quando não tem como não sinalizar. O prolongamento da hipóxia, falta de ar. Cerebral, determina a morte do sistema nervoso central. E com isso, a falência generalizada de todos os mecanismos de vida. Em um tempo de procedimento, três minutos. Então, quer dizer, o ser humano só consegue ficar sem respirar durante três minutos. Passou disso, morte, tá? Do sistema geral, tá? Falência generalizada. Então, o que que acontece? A gente vai ter que aprender a trabalhar para poder salvar essa vítima. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São reflexões, índices que permitem concluir que o estado geral de uma pessoa. Os sinais sobre o funcionamento do corpo humano devem ser compreendidos e conhecidos. Estes são temperatura, pulso, se está correndo sangue ou não, respiração, pressão arterial, tá? Então, isso aí são sinais vitais. Se você sabe se a pessoa está viva ou não. A medição e avaliação da pressão arterial são excelentes fontes de indicação de vitalidade do organismo humano. O acidentado com febre, muito alta e prolongada, pode ter lesão cerebral irreversível. A temperatura corporal abaixo do normal pode acontecer após a depressão, defunção, circulatória ou choque. Bom, a temperatura muito alta pode levar a lesão cerebral devido a alta temperatura e alta pressão. Mas muito baixa leva também a estado de choque. Recomenda-se não fazer pressão forte sobre a artéria, pois isso pode impedir que se percebam os batimentos, torniquete. Bom, aí a questão é a seguinte. Tem que verificar a pressão do indivíduo. Aí o que acontece, né? A gente acaba estrangulando a veia do cidadão. Então, fazendo um torniquete. Gente, olha só, não vai ter como o sangue circular. Não tem como avaliar, não tem como medir. Você acaba até provocando impedimento da passagem do sangue, até nem cruzando um tecido e é pior ainda. Os sinais de apoio podem ser alterados em caso de hemorragia, parada cardíaca ou uma forte batida na cabeça, por exemplo. O que são sinais de apoio, professor Douglas? Sinais vitais, tá? Respiração, pressão, tá? Então, tudo isso. Então, quer dizer, a hemorragia, parada cardíaca, a forte batida de cabeça, AVC, traumatismo crâniano, tudo isso, tá? Prejudica o sinal de apoio. Os sinais de apoio tornam-se cada vez mais evidentes com o agravamento do estado do acidentado. Os principais sinais de apoio são, olha aí, dilatação e reatividade das pupilas, cor e umidade da pele, estado de consciência, motibilidade e sensibilidade do corpo. Então, esses quatro aí são os sinais de apoio que você tem que ter ideia, tá? As alterações que provocam dilatação ou concentração das pupilas. Estresse, iminência de estado de choque, parada cardíaca, intoxicação, abuso de drogas, colírios midriáticos ou mióticos, traumatismo crânio-encefálico. Então, isso aqui vai procurar, vai provocar a dilatação da pupila. Em relação à cor e à umidade da pele, cianose, pele azulada, exposição ao frio, parada cardiorrespiratória, porque o sangue não circula, estado de choque e morte. Palidez, hemorragia, parada cardiorrespiratória, exposição ao frio, extrema tensão emocional, estado de choque. Eperemia, pele vermelha e quente, febre, exposições a ambiente muito quente, digestão de bebida alcoólica, queimadura de primeiro grau, traumatismo. Pele fria e viscosa, ou úmida e pegajosa, estado de choque. Pele amarela, equiterícia, hipercarotemia. A asfixia pode ser definida como sendo parada respiratória, com o coração ainda funcionando. Tá? É causada por certos tipos de traumatismo, como aqueles que atingem a cabeça, a boca, o pescoço, o tórax, por fumaça de curso de um incêndio, por afogamento, soterramento, dentre outros acidentes, ocasionando dificuldade respiratória, levando à parada cardíaca. Então, a falta de oxigenação leva a uma parada cardíaca, que pode ser um incêndio, uma fumaça, afogamento, soterramento, tá? Isso tudo leva a uma parada cardíaca e respiratória também. Nesse caso, a identificação da dificuldade respiratória pela respiração arquejante, das vítimas inconscientes, pela falta de ar que se queixam os conscientes, ou ainda, pela cianose acentuada do rosto, lábios e das extremidades, dedos, servirá de guia para o socorro à vítima. Então, olha só, quando você ver que a vítima, em voz de ser inconsciente, ela está azulada, ela está com a respiração arquejante, cansada, presa, você está vendo cianose no lábio, no rosto, nas extremidades dos dedos, é falta de ar, é falta de oxigenação no organismo, tá? Principais causas. Bloqueio da passagem de ar pode acontecer nos casos de afogamento, secreções e espasmos da laringe. Como acontece, Douglas, você coloca a vítima deitada, ela inconsciente, ela se entalaca com o vômito. Isso já é suficiente. Estrangulamento, soterramento, bloqueio de ar causado por ossos, quebra de algum osso que não deixa respirar, alimentos entalados no corpo, estranho na garganta. Insuficiência de oxigênio no ar. Pode ocorrer em altitudes onde o oxigênio é insuficiente. Compartimentos não ventilados nos incêndios e compartimentos fechados por contaminação do ar, gases tóxicos, principalmente emanações de motores, fumaça densa. Bom, aqui é o seguinte, aqui pode acontecer em trabalho em altura? Pode sim, Douglas. Por exemplo, você está fazendo trabalho em altura na descida de uma galeria de esgoto, 4 metros. Se você cair lá dentro, se você cair lá dentro e for pobre de oxigenação, que geralmente espaço confinado ele é, você vai ter problemas respiratórios. Se tiver incêndio, piorou. Entendeu? Impossibilidade do sangue em transportar oxigênio. Paralisia do centro respiratório no cérebro. Pode causar choque elétrico. Venenos, doenças, AVC, ferimentos na cabeça ou aparelho respiratório, por ingestão de grande quantidade de álcool, substâncias, anestesias, anestésicas, psicotrópicos e tranquilizantes. A falta de ar pode levar também a falta de oxigenação cérebro. O próprio AVC, ferimentos na cabeça, veneno, choque elétrico, vamos estudar tudo isso. Compressão do corpo. Pode ser causado por forte pressão externa. Por exemplo, talmatismo toráxico nos músculos respiratórios. Isso é campeão estar em queda. Queda em altura. Você acaba batendo, tomando aquela... E aí você perde o ar e você não consegue retornar. Isso é muito complicado. O sinal mais importante da situação é a dilatação das pupilas. Com certeza. Primeiro, socorros. A primeira conduta é favorecer a passagem do ar através da boca ou das narinas. Afastar a causa. Verificar se o acidentado está consciente. Desapertar as roupas do acidentado, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura. Retirar qualquer objeto da boca ou da garganta do acidentado. Para abrir, manter e substituir a passagem de ar o melhor possível. Para assegurar que o acidentado inconsciente continue respirando, colocar em posição lateral. Para ele não inalar o vômito ou o próprio objeto acabar prendendo. É pior ainda. Inicie a respiração de socorro, conforme relatado à frente. Então, logo tenha sido o acidentado colocado na posição correta. Lembrar que cada segundo é importante para a vida do acidentado. Repetir a respiração de socorro, tantas vezes quanto necessário. Até que o acidentado dêem entrada em um local onde possa receber assistência adequada. Bom, o que é respiração de socorro? Respiração boca a boca. Para você fazer a respiração para ele continuar respirando. E não parar de respirar. Porque se ele parar de respirar, após 3 a 4 minutos é óbito. Você tem que brigar, fazer ele respirar até a equipe capacitada de socorro enxergar, tá certo? Mantendo o acidentado aquecido para prevenir o choque. Sim, porque a baixa temperatura demais causa choque. Acaba parada muito pelo choque. Então, mantendo ele aquecido, enrolar ele com o cobertor, com o pano, com alguma coisa. Não dar líquidos enquanto o acidentado estiver inconsciente. Mas como assim? Se ele está inconsciente, você vai dar líquido, ele vai se instalar com o líquido. Ele não vai ser capaz de beber. Então, não dê. Não deixar o acidentado sentar ou levantar. O acidentado deve permanecer deitado. Mesmo depois de ter recuperado a respiração. Nunca deixar levantar. Sempre deitado. Não dar bebida alcoólica ao acidentado. Dar chá ou café para beber. Logo que volte a si. Pode dar um chá ou café para beber. Logo que volta a si. Continuar observando cuidadosamente o acidentado. Para evitar que a respiração cesse novamente. Se fez ele reanimar a respiração. Fica observando se ele está respirando. Porque se ele parar, você tem que refazer a reanimação respiratória nele de novo. Certo? Então, amigos. Eu estou encerrando essa aula aqui. De primeiro socorro. Está certo? A gente vai voltar numa próxima aula. Continuando com esse assunto que é muito extenso. E é isso. É saber identificar os sinais vitais. Quais são. A respiração. Se está tendo pulsação. A respiração. A pulsação. Ver se ele está sentindo dor. Se ele está consciente ou inconsciente. Se ele está inconsciente. Mantê-lo em posição lateral. Se ele não está respirando. Fazer a respiração automática. Boca a boca. Até ele conseguir respirar. E manter ele. Não deixar de se respirar. Superior a 4 minutos. Para manter essa vítima viva. Até a chegada do socorro. Certo? Se vê em uma próxima aula. Certo? Boa semana para vocês de estudo aí. Até uma próxima. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho